Nós precisamos preencher esse vazio que chama-se angústia, esse vazio que está cheio de depressão, está cheio de abandono. Você foi que se abandonou em primeiro lugar, ninguém te abandonou. Você abandonou e agora se sente isolado. Volte, volte aos parentes, abrace aquele que você abandonou, que você, ah, porque fulano falou alto comigo, ah, porque fulano não sorriu para mim, ah, porque a mulher levantou de cara feia, ah, porque o marido não me dá o dinheiro que eu preciso. Vamos esquecer essas coisas e fazer o nosso progresso. Utilize-se do defeito dos outros e faça desses defeitos os degraus para a sua evolução. Não corrija os outros, corrija você mesmo. Seja exemplo do bem, seja exemplo do que é correto, do que é direito. Quando você falar, a espiritualidade superou, vai falar por você, vai abençoar a sua fala, vai abençoar e receber a sua prece.